Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de três razões que podem impulsionar de forma avassaladora o preço da moeda AVAX, do projeto Avalanche. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece aí no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E ainda o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos falar aí a respeito da análise realizada por um especialista lá do Cointelegraph, que é o Yashu. E para começo de conversa, ele falou a respeito de um rompimento de uma cunha de alta ou uma cunha descendente, enfim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela da Binance e o que é exatamente esse formato de cunha. Então a cunha, ela se caracteriza necessariamente, pelo menos a cunha de alta, ela se caracteriza por esse movimento aqui. Então você vai ter topos e fundos descendentes de uma forma em que eles começam a se estreitar. Ele vai se estreitando, se estreitando, se estreitando. Então você tem uma linha de tendência de baixa nesse ponto aqui. Você vai ter uma linha de tendência de baixa funcionando como resistência. E você também terá uma linha de tendência de baixa funcionando como suporte. Isso daqui você vai dividir em três partes. Fase 1, fase 2 e fase 3. A maior probabilidade de rompimento dessa figura aqui é na fase 3. Então, na fase 3, você, em determinado momento, quando vê o rompimento, aí você espera o pullback, você espera ele confirmar a linha de resistência tornando-se suporte e logo em seguida você faz a sua aquisição e projeta aqui para cima. E o que ele afirmou foi justamente isso. A gente tinha entrado aí em uma... A gente acabou entrando aqui, de acordo com a afirmativa do analista. Realizamos aí um processo de uma cunha de alta. Então a gente viu esse estreitamento que foi iniciado. Bem, e o ponto exato que o analista pegou para iniciar essa figura, a gente confirmando, é aqui. Então ele considera que essa figura iniciou aqui. A gente teve... Então, mais ou menos aqui, ele até teve um falso rompimento para baixo. Enfim, a figura não ficou muito certinha, mas a análise, enfim, funcionou. A gente viu aí fase 1, fase 2, fase 3, rompendo na fase 3. E de acordo com o ponto de vista dele, então esse já é um bom momento para a compra de avalanche, porque ela tende a valorizar muito aí nos próximos dias. Ele, na verdade, colocou uma suposição aí para os próximos 60 dias de uma valorização bem interessante. O segundo ponto em relação à avalanche e a vax já corre mais no fator fundamentalista. Então, ele aponta que o fato da avalanche ter sido... ter feito uma parceria, a Avalabs ter feito uma parceria com a Amazon fez com que ela tivesse um impulsionamento muito forte. Então, a configuração otimista da vax aparece quando o Avalabs, o desenvolvedor da rede avalanche, se torna um provedor oficial de soluções blockchain para a Amazon Web Service, a AWS. Notavelmente, a empresa implementará novos recursos que tornam mais fácil para os desenvolvedores executar um nó na avalanche por meio do AWS Marketplace. Além disso, os desenvolvedores podem criar subredes Avalanche com apenas alguns cliques. A parceria aumenta a utilidade da avalanche entre as empresas e governos em um cenário perfeito que, por sua vez, poderia aumentar a demanda por tokens AVAX. Essas perspectivas ajudaram o token Avalanche a subir quase 30% no período ajustado de 24 horas. Bom, então o segundo ponto dele é... Tem uma empresa gigantesca que está trabalhando com Avalanche e AVAX. Então, eu vejo que faz sentido essa análise. Tanto a questão técnica quanto a questão relacionada ao fundamento, ao mercado como um todo, faz total sentido isso que ele está apontando. E é claro que a gente já viu, por exemplo, várias empresas grandes começarem a usar Solana também. Eu não considero diretamente a Solana concorrente da Avalanche, mas o mercado a trata dessa forma. Assim como a Avalanche, como a Solana, elas... Seria muito ínfimo você falar que elas são Ethereum Killer, né? Porque necessariamente ambas têm projeções de fazer muito mais do que o Ethereum faz. Então, é a mesma coisa que, sei lá, eu pegar um lápis e comparar esse lápis com um kit completo de escola, sei lá, com caneta, branquinho, lápis, borracha, enfim. Então, um tem uma função específica com projeção para servir para outras coisas e os outros projetos têm funções muito mais avançadas. Só que a Solana, com essa ideia de consolidar-se como uma... Como a moeda que tem... a rede que tem maior TPS, acabou metendo os pés pelas mãos. A gente viu aí vários ataques da DOS de forma consecutiva. Se for só considerar ataque que teve algum tipo de prejuízo para a rede, mesmo que seja pequeno, a gente tem uma média de 1 a cada 30 dias. Fora aqueles que a gente não fica sabendo, fora as paralisações que a rede tem, fora várias outras dificuldades e a falta de transparência em relação a alguns aspectos quando a gente fala a respeito de desenvolvedores. Eu sei que tem muito defensor aí da Solana e eu penso que com a alta do Bitcoin ela vai subir bastante. Mas, ainda assim, se a gente fosse considerar todas aquelas outras... todas as moedas que fazem o que o Ethereum faz e muito mais, né? E falar, ah, não, elas são Ethereum Killer. Digamos que, entre todas elas, eu penso que a Avalanche é a que tem a maior possibilidade de avançar, não só em um futuro próximo, mas a longo prazo. Bom, e por fim, temos aí o terceiro argumento, que é o cenário macro de alta. Então, a configuração de cunha descendente de alta do Avax surge em meio à melhoria dos fundamentos macroeconômicos para ativos mais arriscados. O que pode beneficiar o mercado de criptomoedas nos próximos meses. E, de acordo com a pesquisa da Bloomberg, os economistas estão posicionados para uma queda forte no índice do preço do consumidor, IPC, nos Estados Unidos. E, idealmente, a queda da inflação pode levar o Federal Reserve a interromper seus aumentos nas taxas de juros. O que deixa os investidores com excesso de caixa para investir em mercados mais arriscados. Bom, enfim, daí aqui ele dá mais algumas estimativas, mas, no conta geral, o que ele está falando é, o mercado como um todo está para se mostrar mais aberto, em breve, para o mercado de alto risco. E ele está falando do mercado de criptomoedas como um todo. E eu vou dizer que isso daqui faz total sentido também, pelo fato de que não adianta nada a gente ver uma alta de um ativo de forma individual, a gente ver alguém bombando aí, ó, nossa, esse ativo maravilhoso aqui, essa alta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o que a gente vê é, Bitcoin em queda, todo mundo, junto com ele, acaba ficando em queda. Vai ter, no máximo, alta a curto prazo. E só isso, nada além disso. Sem contar que a gente tem aquela métrica em que as altcoins, elas trabalham de forma alavancada em proporção ao Bitcoin. Então, normalmente, quando o Bitcoin sobe 5%, 10%, 20%, a gente vê aí vários ativos subindo 30%, 40%, 50%, 100%, e quando cai também é uma queda alavancada, infelizmente. Mas, faz total sentido esse ponto de vista. Então, as três razões são questões técnicas, questões de análise técnica da Avalanche, que mostraram uma alta. Segundo, nós temos aí a parceria com a Amazon, e eu até adicionaria nessa segunda razão, o fato da Avalanche funcionar durante um bom tempo, e a gente não encontrar grandes problemas em relação à rede. E, por terceiro, o cenário macro, as criptomoedas ressurgindo nesse momento. Mas, e o que você acha a respeito disso? Coloque aí nos comentários. E, antes de ir embora, deixa aquele like, que tanto ajuda a gente. Até mais. E, antes de ir embora, deixa aquele like, que tanto ajuda a gente.